Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de suficiência, mas antes peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube, faça com mais de 46 mil inscritos que já se inscreveram no canal e o melhor de tudo, aqui o conhecimento é gratuito, né? Legal essa imagem aqui, hein? Estudante de Administração, Direito, Arquitetura e o de contábil, está onde? Está onde? Não está dormindo, ele está estudando. Então, posições de dormir dos estudantes, aí o de contábil não dorme, assim sou eu, estou gravando o vídeo aqui às 5 da manhã, para você ter ideia, era para estar dormindo, mas estou gravando mais um vídeo para vocês aí, e vamos que vamos aí, vamos que vamos aí, curta também a página no Facebook, facebook.com barra contabilidade tv e segue no Instagram, arroba contabilidade tv e, né? Vamos ter que resolver a questão número 19, que caiu no segundo exame de suficiência de 2016, vamos lá. Questão 19, em 15 de 8 de 2016, uma sociedade empresária comprou mercadorias para revenda no valor de 156 mil reais, para pagamento em 31 de 8 de 2016, no valor de 156 mil reais. Belezinha? Tranquilo? Está incluído o ICMS recuperável, calculado a alíquota de 17%. A empresa adota o regime de incidência cumulativo de PIS e COFINS, com as alíquotas de 0,65% e 3% respectivamente. Então, para PIS, 0,65% e para COFINS, 3%. Considerando essas informações apresentadas, assinale a opção que apresenta o lançamento contábil correto dessa operação. Aí aqui você tem 4 opções de lançamentos e ele quer que você encontre a alternativa correta. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tentar responder, e daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício, coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a gente vai fazer a resolução. O primeiro passo que tem que saber é que existe dois tipos de regime. Tem o regime não cumulativo, que é aquele que você vai recuperar os créditos, que é um regime não cumulativo, é aquele que tem o ICMS a recuperar, o PIS e COFINS a recuperar. Esse é o não cumulativo, você recupera os créditos. Já o regime cumulativo, que é esse aqui de baixo, aí você não recupera os créditos, você não tem PIS e COFINS a recuperar. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá então fazer o primeiro lançamento. Bom, o primeiro lançamento começa com um débito. E onde que seria esse débito? Seria um débito na conta mercadorias para revenda. Por quê? Porque você está comprando mercadorias, ele fala que a sociedade empresária comprou mercadorias para revenda no valor de R$156 mil. Então ele comprou mercadorias para revenda, esse aqui seria o valor do débito. Porém, você tem ICMS a recuperar, ICMS recuperável no valor de 17%. Então você tem ICMS no regime não cumulativo, porque você recupera o crédito. Então a gente tem aqui ICMS a recuperar. Vamos lá então. Quando é ICMS a recuperar, você tem um direito. Um direito de recuperar esse ICMS. Então ICMS a recuperar. É um débito que você faz porque você tem um direito. E qual vai ser o valor desse débito? O valor do débito vai ser 17% em cima do valor total da nota, de R$156 mil. Vamos lá então. R$156 vezes 17%. Esse aqui, o valor de R$26.520, é o valor do seu ICMS a recuperar. E qual vai ser o valor em débito de mercadoria para revenda? Óbvio, vai ser o valor total da nota, R$156, menos R$26.520 do seu ICMS. Dá lá, R$129.480. Dá então agora, você tem que continuar vendo o exercício. Ele fala que comprou no valor de R$156 mil para pagamento em R$31.8 de 2016, no valor de R$156 mil. Então repara, ele comprou primeiro no dia 15 do 8, a cidade de prestar comprou mercadorias para revenda. Só que o pagamento é só no dia 31 do 8, então é só lá na frente. Então o crédito tem que ser em fornecedores. Fornecedores, que é uma conta do passivo. Fornecedores a pagar ou fornecedores nacionais, como o exercício nos trouxe aqui. Vamos colocar fornecedores nacionais a pagar. E qual vai ser o valor? Vai ser o valor total, óbvio, R$156 mil. Daí então, aqui você vê que você tem dois débitos. Um débito na conta de mercadoria para revenda, no valor de R$129.480. E um débito em semestre a recuperar, no valor de R$26.520. Se você somar essa conta, você vai ver que R$129.480 mais R$26.520 vai dar exatamente R$156 mil. Que é o crédito de R$156 mil na conta de fornecedores nacionais a pagar. Então o débito, dois débitos, somam o valor de R$156 mil para um crédito no valor de R$156 mil. Então bateu aqui. Vamos conferir agora qual é o nosso lançamento. É justamente da letra A. A letra A é o lançamento que bate com essa questão. Então o gabarito da questão é a letra A. A letra B, óbvio que não seria, porque tem PIS a recuperar e COFINS a recuperar aqui. Você já elimina por causa disso. Porque o PIS e COFINS é no regime cumulativo. E cumulativo você não recupera crédito. Então você não tem por que fazer esse lançamento aqui para PIS e COFINS. Aí você elimina também aqui a letra C, por causa desse PIS aqui. A recuperar não existe. E a letra D também, que o PIS é recuperar, você elimina, não existe. Daí então, o único lançamento que condiz com a realidade é o da letra A. Então o gabarito da questão 19 é a letra A. Eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Eu vou deixar para vocês um link, um link no vídeo aqui, para vocês assistirem a outras videoaulas sobre débito e crédito. E videoaulas também sobre lançamentos contábeis. Já foram feitas várias questões sobre lançamentos contábeis, operações com mercadorias. Eu vou deixar esses três links para você poder assistir e aí você vai melhorar o seu conhecimento. E se você quiser melhorar ainda mais, mande um e-mail para contabilidade tv.robotmail.com e solicite apostilas de contabilidade. Essa apostila que eu estou vendendo para vocês tem teorias, questões de concurso público comentadas passo a passo, questões de exame de suficiência comentadas passo a passo, material bacana para você estudar e aprimorar o seu conhecimento. Então vale muito a pena. Você manda um e-mail lá, recebe um catálogo com a lista delas, os valores e as formas de pagamento. Daí você faz o pagamento, você recebe elas por e-mail, por material PDF, e daí você consegue melhorar o seu conhecimento. Somando os vídeos do Contabilidade TV mais apostilas, você vai ficar muito bom e vai passar na prova. Isso é a certeza. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de técnico, de contador, auditor. Que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Compartilhe os vídeos nas redes sociais, inscreva-se no canal, dê um joinha e vamos juntos melhorar e tornar o Contabilidade TV o maior canal contábil empresarial do YouTube e da internet brasileira. Fui!